Certa vez me procurou um médico, que era membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, uma mente brilhante, mas que quando foi fazer uma cirurgia, dentre centenas que havia feito, teve uma sensação súbita, eminente, que ia morrer. Naquele momento ele experimentou um ataque de pânico. O coração começou a vibrar, sentiu falta de ar, começou a suar muito, e nuvens de moléculas inundaram a sua corrente sanguínea. A sensação foi dramática. Quem tem um ataque de pânico sabe que é indescritível essa experiência. E ele deixou de operar, porque começaram-se a repetir os ataques de pânico no ato cirúrgico. Depois, infelizmente, deixou de clinicar, porque no ato em que consultava os seus pacientes, começou também a ter ataques de pânico. E ele ficou 15 anos escravo da síndrome do pânico. Passou na mão de vários profissionais, inclusive profissionais competentes. Nos últimos anos, já não clinicava, já não se relacionava com as pessoas, já não tinha contato social, não participava de festas, jantares, aniversários, não ia para banco. Uma das sequelas de uma síndrome do pânico maltratada é a fobia social. O ser humano se reclui. Quando eu comecei a atendê-lo, eu percebi que o eu dele tinha consciência crítica, que ele tinha os parâmetros da lógica. Ele sabia que era um escravo vivendo em sociedade livre, só que ele não conseguia proteger a sua emoção, nem gerenciar os seus pensamentos. Ele precisava aprender ferramentas de gestão da emoção, ferramentas para o seu eu ser líder de si mesmo. E além de entender a sua história, eu estimulei ele a fazer a técnica da mesa redonda do eu. O eu se reúne com seus fantasmas mentais, com medo de morrer, com a expectativa de morte, com medo de desmaiar em público e causar um vexame social. E ele começou a debater com esses fantasmas mentais. Por que eu sou escravo de uma expectativa de morrer que não se materializa? Por que eu não sou livre dentro de mim mesmo? Por que sou obrigado a viver em função de uma doença que é imaginária, já que todos os exames comprovam que eu estou ótimo de saúde? Todos os dias fazendo a mesa redonda do eu, bombardeando a sua mente com uma série de perguntas. O resultado foi que enquanto ele se questionava, enquanto ele se bombardeava de perguntas, o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, começava a arquivar janelas lights, formando uma plataforma para que ele pudesse ser gestor da sua própria mente. Queridos amigos, uma andorinha não faz verão. Nós precisamos de um bando de andorinhas para fazer um verão. Uma janela light não é suficiente para fazer com que o ser humano tenha um ano excelente da sua história. É necessário um corpo de janelas lights, todos os dias arquivando plataformas para que o nosso eu se torne autor da nossa própria história. Foi impressionante. Depois de mais de seis meses, aquele médico que há anos não clinicava, voltou a atender os seus pacientes. As técnicas de gestão de emoção, reitero, não são apenas psicoterapêuticas, elas são preventivas e libertadoras da nossa intelectualidade. Por favor, pratique essas ferramentas para você construir o melhor ano da sua história. Legenda Adriana Zanotto